Aproveitando aí as férias, quem nunca separou aí o bombom que ganhou para os avós, para os tias, para levar para os outros parentes? Aí você ganhou sua caixa de bombom, chegou lá, abriu, nossa, que avos, nunca você levou, né? Confessa aí, nunca você levou a caixa fechada. Você pegou assim e separou os bombons para eles, né? A nossa, levou esses aqui, tudo de fruta. Por quê, né? Por que vem bombom de fruta dentro da caixa? Sem noção. Clica aí, se inscreve, ativa o sininho e vem conferir o que mais vem nessa caixa, na caixa da Nestlé e na caixa do Tortugueta. Um beijo!